Ele começou a se aventurar pela natureza para caçar animais como peixes e répteis, os mesclando com suas vítimas humanas. Por milênios, pessoas nascidas com deformidades genéticas têm chegado a um mundo que não as compreende e, infelizmente, muitas vezes não as aceita. No século XIX, simplesmente nascer diferente geralmente significava estar destinado a uma vida como curiosidade pública, ou pior, como um sinal de alguma origem demoníaca. Mas para um médico chamado Spencer Black, nascer de forma não convencional não era um sinal dos pecados dos seus pais ou de algum erro cósmico, nem era motivo para uma vida de vergonha. Na verdade, era exatamente o oposto. Essas pessoas eram especiais e ele estava disposto a provar isso, seja pela ciência ou pelo que ele chamava de arte. Porém, de uma forma um tanto estranha para a maioria de nós. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Tema de hoje, os trabalhos perdidos do Dr. Spencer Black. Dr. Black tornou sua pesquisa um objeto de obsessão incontrolável em desenvolver corpos diferentes do que classificaríamos como naturais. E isso o fez ser chamado de louco e o obrigou a esconder seus trabalhos. Mas eles foram descobertos recentemente e o que será revelado é no mínimo assombroso. Seus experimentos assumiram um viés cada vez mais sinistro. E conforme sua mente racional começou a se deteriorar, a loucura transformou-se em experimentação e, eventualmente, os pacientes em vítimas. Resumidamente, Spencer Black residia em Boston, era filho de um professor universitário especializado em anatomia. E no século XIX, corpos humanos para serem estudados eram escassos e muitas vezes contrabandeados. O pai de Spencer passava madrugadas em cemitérios locais, cavando o solo para coletar material a serem expostos em suas aulas experimentais. Spencer o acompanhava e foi se interessando cada vez mais pelo corpo humano, o que o fez se formar em medicina na Filadélfia e repetir o hábito horrendo de seu pai nos cemitérios locais para fazer sua própria pesquisa de forma oculta. Mas as coisas passaram dos limites, quando Spencer percebeu que cadáveres não correspondiam às suas expectativas como seres humanos vivos. Seu particular interesse era o estudo das mutações do corpo, especificamente em seu potencial para anormalidades extremas. Na época, o chamado circo dos horrores estava em alta. E Spencer estava lá, em cada apresentação, para coletar dados para sua pesquisa. Até que Spencer ingressou em um programa especial, apoiado pela academia, projetado para pesquisar e remediar, quando possível, anormalidades congênitas operáveis. E as ideias que ele tinha antes no obscuro de sua mente, agora poderiam ser concretizadas em um laboratório estrutural e com o apoio de outros cientistas. Claro, tudo teria que ser passado bem devagar, pois a equipe precisava comprar suas ideias e não denunciá-la ao conselho de medicina da época. E foi nesse período que as teorias que eventualmente se tornariam os princípios orientadores de Spencer começaram a se enraizar. Ele afirmava que o corpo humano era apenas a soma de suas partes evolutivas e que quaisquer chamados defeitos eram simplesmente a maneira do corpo tentar regenerar o que uma vez teve falha no momento da sua formação, ainda no útero materno. Mas onde isso se tornou macabro? Ele também afirmava, de maneira bastante controversa, que as criaturas mitológicas da história eram de fato reais e que muitas mutações genéticas eram simplesmente o ressurgimento dessas características genéticas perdidas em nosso DNA. Que com algumas alterações cirúrgicas, esses seres mitológicos poderiam voltar a existir. E isso ele expressou muito em suas ilustrações. Até que um dos cientistas da equipe expôs toda essa loucura e o financiamento para sua pesquisa foi cortado e a equipe desfeita. Mas Spencer não poderia deixar sua obsessão se perder e ele montou um rudimentar laboratório clandestino para fazer ele próprio seus experimentos, da mesma forma que fazia com cadáveres antes. Porém, a ideia era operar pessoas vivas e brincar de Deus. Depois de montar o laboratório, ele saiu do mundo acadêmico e entrou no mundo do show business, juntando-se e promovendo as apresentações do que na época eram os circos dos horrores. E lá ele sequestrava suas vítimas e as submetiam a experiências totalmente horrendas, desnecessárias, cruéis e traumatizantes. Ele começou a se aventurar pela natureza para caçar animais como peixes e répteis e mesclar parte desses animais às suas vítimas, na tentativa não só de melhorar suas condições físicas, mas também de fazer renascer criaturas mitológicas, um ciclo de loucura que não parecia ter fim. Ele desmontava os corpos, animais e humanos, e os montavam em criações semelhantes a bonecos que lembravam muito as criaturas mitológicas antigas. Fazia um processo de mumificação para que nada se desintegrasse, pois nenhum indivíduo sobrevivia aos experimentos. E assim, ele montou sua própria exposição de horrores, onde ele dizia ser um caçador de criaturas. Na época, as pessoas acreditavam que realmente aquilo era real, ou que era um artista plástico brilhante. E por anos, nenhuma suspeita foi levantada sobre Spencer. Sua exibição incluía um cérebro de dragão, uma mulher com espinhos, filhotes de sereias, piseu dos demônios e coisas semelhantes. No entanto, quando ele revelou um centauro, metade humano e metade cavalo, ficou claro que ele havia ido longe demais, e começou a se levantar suspeitas, pois aquilo estava perfeito demais para ser um boneco. Essa reação o fez repensar suas ações, pois era cedo demais para ser preso, afinal, ele ainda não tinha conseguido provar nada. Ele se afastou dos holofotes por um tempo e começou a realizar mais experimentos, mas as coisas estavam prestes a piorar. Spencer concentrou suas pesquisas somente em animais, mesclando um com o outro para tentar não levantar muitas suspeitas. Para isso, ele roubava os animais domésticos da vizinhança. Em uma comunidade pequena, as pessoas perceberam que Spencer era o ladrão. Os vizinhos entraram em sua casa e o que encontraram foram misturas de galinhas com cães e outras coisas ainda mais horrendas. Eles queimaram o laboratório e, como Spencer não estava em casa no momento, quando se aproximou e viu o alvoroço, ele fugiu. Nos próximos três anos, Spencer Black mudou de estado e aprimorou seus métodos. Ele abriu uma nova atração chamada Renascença Humana, que apresentava suas criações híbridas de animais agora com uma melhor qualidade de vida e funcionalidade. Sim, vida, pois alguns animais ele conseguia manter vivos por algumas horas, mesmo que esses estivessem em total sofrimento. No entanto, muitos ainda consideravam essas criações como abominações. E para não ser linchado, ele precisou se mudar novamente, retomando experimentos com humanos. Seu último show público ocorreu em Chicago. O pássaro empalhado com o rosto humanoide, conhecido como Arpia, era a atração principal e também a que fez a polícia investigar Spencer Black. O Dr. Spencer Black foi preso quatro dias após seu último show. Em seu covil, que ele denominava de laboratório, foram encontrados animais domésticos e selvagens, como jacarés, por exemplo, vivos em correntes e jaulas, mas muito abatidos. Humanos, em condições físicas especiais, nas mesmas condições citadas. Muitos restos mortais informal e centenas de anotações que foram omitidas por muitos anos, devido à gravidade que aquelas ideias representavam para mentes conturbadas. Esse vídeo é uma obra de ficção baseada no livro The Resurrectionist, The Lost Work of Dr. Spencer Black, escrito por A.B. Hunspeth, que narra uma história ainda mais intrigante e detalhada. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Nos siga nas redes sociais e saiba tudo sobre nossos canais aqui no YouTube. Obrigado por assistir e até a próxima.